Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal, hoje é dia de resenha e eu vim falar pra vocês tudo sobre um produto que promete ser um milagre em tubinho, minha gente ele promete fazer um preenchimento no seu rosto sem agulhas e sem você gastar um absurdo em clínicas de estética eu estou falando do preenchedor facial da marca Bizil, que é uma marca brasileira nova e que já chegou com tudo no mercado nacional de skincare prometendo horrores essa foi a compra mais fácil que eu já fiz na minha vida eu fui vendida muito facilmente pela proposta desse produto e também dos antes e depois que a marca postou no Instagram eu vou até colocar um aqui do meu lado, vou pedir pro Victor colocar pra vocês verem gente, olha esse antes e depois que eles postaram ali com o uso se eu não me engano foi 30 dias ou 45 dias de uso esse antes e depois aqui, minha gente, como não comprar esse produto? e a minha intenção ao comprar ele foi principalmente preencher as linhas da minha testa que me incomodam muito, as do bigode chinês e também aqui as linhas dos olhos que eu já tenho claro né gente, que minhas linhas não são tão profundas e tão aparentes eu tenho 27 anos, depois que eu vi esse antes e depois nessa senhora eu pensei, meu Deus, se fez isso nela, imagina em mim vai me deixar com uma pele de bebê então eu comprei assim que a marca lançou o valor dele é de R$129 e eu comprei usando o cupom de desconto mas acabou que no final com o frete ficou quase a mesma coisa sinceramente pelas promessas dele e pelos resultados que eles apresentaram eu achei um valor super justo, não achei caro e se realmente ele cumprisse tudo isso que ele prometia eu pagaria quantas vezes fossem necessários mas não cumpri spoiler enfim gente, chega de conversa eu vou começar mostrando pra vocês a embalagem ele vem nessa embalagem de bisnaga que eu achei bem bonitinho assim a proposta visual da marca é bem bonita é uma embalagem que contém 30 gramas de produto promete, como eu falei pra vocês, preencher rugas, linhas finas e melhorar o contorno facial e ele é livre de parabenos, fragrâncias e corantes a Bisil promete uma fórmula exclusiva com componentes vegetais pra alcançar as camadas mais profundas da pele promete também resultados em apenas 4 semanas então ele fala que o produto vai resgatar a memória celular além de estimular o preenchimento promover uma renovação com efeito lifting nas áreas aplicadas reduzindo rugas e linhas finas ou seja, nosso sonho de consumo ele tem essa textura em gel que rende muito então só um pouquinho do produto já é o suficiente pra você conseguir aplicar no rosto inteiro você pode aplicar tanto no rosto inteiro como eu fiz como somente nas regiões que você deseja ter esse efeito e ele seca bem rápido então você tem até que tomar cuidado ali quando vai aplicar ele pra espalhar rapidamente em todo o rosto porque realmente ele seca rápido e ele fica bem sequinho na pele parece que você não aplicou nada e eu não senti que ele interferiu na oleosidade durante o dia então achei que foi bem tranquilo de usar tanto de dia quanto à noite e a recomendação é que você utilize ele pela manhã e à noite logo após a limpeza facial então eu usava ele depois que eu lavava meu rosto com sabonete e antes do meu hidratante ele é formulado com ativo self 2% enriquecido com extrato de tomilho e leticina e ele estimula o preenchimento da pele e das rugas de forma não invasiva o extrato de tomilho possui uma ação antioxidante que previne o envelhecimento precoce e também ajuda a controlar a oleosidade da pele e a leticina vai promover a luminosidade aumentando a firmeza e combatendo o envelhecimento estrutural tive que ler porque tá difícil eu esqueci de mencionar sobre o cheiro e como ele não tem fragrância ele não tem um cheirinho muito bom não, tá? gente, deve ser de algum componente dele mas é um cheiro que depois que você aplica ele some e você não sente mais ele eu não senti nenhum tipo de irritação na minha pele nenhuma sensibilidade vocês sabem que minha pele é bem sensível e eu não senti nada do tipo utilizando esse produto eu comecei o meu tratamento no início de setembro e a minha expectativa era que com 30 dias eu conseguisse gravar esse vídeo pra vocês fazendo essa resenha só que como eu não tive nenhum resultado visível com 30 dias eu resolvi prolongar o tratamento e ir até o máximo de tempo que eles falam, né? que eles prometem que você vai ter resultado que é 60 dias então eu testei ele por 60 dias gente, acho que foi a resenha mais demorada desse canal pra conseguir realmente falar tudo o que eu achei e dar esse tempo pro produto agir assim torcendo pra que ele agisse na minha pele só que infelizmente como vocês já devem estar esperando, né? nessa resenha eu não consegui nenhum resultado visível na minha pele vou mostrar pra vocês aí as fotos do antes que eu tirei certinho pra poder fazer a comparação e do depois pra vocês compararem eu tirei fotos assim de regiões não consegui tirar uma foto onde eu pegava bem as linhas dos olhos e do bigode chinês e também as linhas da testa pra vocês compararem aí o antes e depois não sei se eu fui sorteada se eu fui premiada mas eu não consegui notar nenhuma melhora gente, mas sabe o que é nenhuma? nenhuma não notei nenhuma diferença nas minhas linhas de expressão comparando aí eu acho que vocês vão conseguir ver também que não teve uma melhora assim significativa as minhas linhas aparentemente continuam iguais continuam as mesmas tudo bem que como eu falei pra vocês que não são linhas tão profundas, né? tão fundas mas são linhas que são sim que aparentes pela promessa, né? pelos antes e depois que eu vi na página deles tô muito triste porque eu estava tão empolgada eu depositei tantas expectativas nesse produto e infelizmente em mim ele não funcionou e eu não vejo sentido pra eu continuar usando porque se em dois meses não fez resultado eu acho que não vai fazer mais então pra mim não valeu, não deu certo é um produto que é novo no mercado então por isso que tem poucas resenhas aqui no YouTube e as pessoas ainda estão testando, né? assim, as pessoas que não foram pagas pela marca pra fazer publicidade ainda estão nessa fase de testes mas é claro que essa foi a minha experiência na minha pele e como eu falei pra vocês eu posso ter sido premiada do negócio não ter funcionado em mim inclusive eu vou até passar pro meu esposo pra ele usar pra ver se nele vai funcionar ele tem 7 anos a mais de idade do que eu então ele tem bem mais linhas assim nos olhos eu vou fazer esse teste com ele também eu vou fazer uma foto de antes e depois e daqui um mês eu atualizo vocês aqui nos comentários se funcionou com ele junto com as fotos então é isso pra resenha de hoje queria estar trazendo pra vocês um milagre aqui uma revolução da skincare, mas não rolou se você já testou esse produto também conta aqui embaixo qual foi a sua experiência se deu certo se aconteceu também com você o que aconteceu comigo deixa o like se você gostou da resenha compartilha com as amigas aí que estão curiosas sobre esse produto e é isso muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau 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 Tchau